E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É, a situação do tempo é de instabilidade, pode chover forte a qualquer momento por todo o estado de São Paulo, principalmente na faixa leste, ao longo do litoral, na capital, na Grande São Paulo, em direção a Minas Gerais e também ao Rio de Janeiro. Chove forte durante o dia em alguns lugares no litoral, pode haver até o risco de deslizamentos por causa da chuva que vai ser intensa em alguns momentos da tarde e da noite. Tempo melhora gradativamente a partir de amanhã. O ar frio maior para o interior paulista. Agasalhos e cobertores reforçados. Refresco também na faixa leste. Maior frio do ano até aqui neste outono deve acontecer neste final de semana. Mas o tempo vai melhorar e vai ficar bom entre sexta-feira, feriado e domingo, só as temperaturas mais baixas, mais amenas. Grande abraço a todos!